Deixa eu te falar uma coisa a sério Meu, ó Aqui você tá no maior canal Do Youtube De uma mulher Preta, socialista Desbocada Como é teu nome do canal? Talita Cabral Tadeiro Vá num salve para os suíços Como é que você chama a galera que te assiste? Talita Vezéio Só pessoas Obrigado a todos vocês, Liste aí, que assistem A Talita, é sobre Liste? Lixo, é sobre Lixo O pessoal tem a consciência Continue assistindo ela Eu nunca assisti, eu nunca assisti, vou assistir agora Ele conhece, é mentira, gente Ele conhece, ele segue Ali a gente tá vendo, ó Calabresa, que o pessoal não comeu O Brasil tá passando fome Mas eu vou comer? Eu já comi, tá? Eu passei minha vida inteira no McDonald's Pegando batata que sobrava Só quem é do real? Aquele helinho aqui, ó Pra confirmar Arminha pra cima e é isso Arminha pra cima Obrigada, mestre Oi meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, a Talita Cabral Então pra você valorizar, por favor, me ajude A dar mais relevância Deixa um like, comenta, compartilha Ajuda muito Se inscreve no canal Pra eu saber que você tá curtindo E também pra esse vídeo chegar em mais pessoas Talita Cabral Cultura, música, entretenimento E um pouquinho de política Talita Cabral África, mãe de Portugal